Estúdios do meu quarto, blá 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 blá, vídeo de pick-ups. A ideia é apresentar o que eu adicionei por último na minha coleção e fazer um ou outro comentário do que eu já li ou o que me levou a comprar o que tem na pilha. Bom, inicialmente temos aqui 5 edições de Monster. Eu comprei até as 5 pra garantir que não esgote ou fique sem, porque isso aqui tá difícil de achar, tá? Eu só encontrei no site da própria Panini. E já li até a edição 4. Eu acho que o diferencial daqui são as tramas. É completamente ambientado no mundo real. Então tu vê pessoas reais tomando decisões reais. E isso é muito bem retratado aqui pelo Urasawa. As reações das pessoas são muito críveis. E ele consegue te fazer te importar com os personagens em poucas páginas. Sem contar o drama aqui do personagem principal, o doutor Tema, que toma uma determinada decisão, que eu não vou falar o que é no início do mangá. E isso é um peso que ele carrega durante toda a história. Isso é uma coisa que eu vejo os orientais fazerem muito bem, essa carga dramática nos personagens. Eu já falei isso no último vídeo que eu fiz no final de semana passado com a Carol, que a gente falou sobre o Monster. Mas, cara, esse mangá me fez recuperar aquela euforia de querer ler o próximo volume, aquela ansiedade. Então fica uma forte recomendação. Bom, iniciando aqui a parte de Marvel, temos aqui ponto de partida e universo Marvel. Essa aqui eu comprei para ver como ficariam os mix do Marvel Now aqui no Brasil. E também porque ela tem um preview de várias séries que eu ainda não tinha lido. Embora eu já tenha lido grande parte dos primeiros arcos do Nova Marvel aqui no Brasil, até quero ver se faço um videozinho falando sobre essa fase. E embora eu não compre mais mix, fora o mix da Vertigo, que é o melhor mix do mundo, eu comprei essa universo Marvel aqui porque tem umas séries que me chamaram bastante atenção. Vamos ver como fica. A Queda dos Mutantes. Isso aqui é a segunda edição, tá? São três volumes. Eu estou esperando saírem as três para ler tudo numa tacada só. Eu já fiz um videozinho falando sobre o Massacre, que é uma saga que precede cronologicamente essa. E se essa Queda dos Mutantes tiver a qualidade de Massacre, para mim já está de bom tamanho. É um quadrinho com algumas características narrativas um pouco datadas, mas é bem legal, tem muita ação. Eu sempre quis acompanhar esses clássicos mutantes, que eu nunca tive acesso pelo simples fato de eu ter 24 anos e não ser nascido na época que isso aqui saiu. Bom, Projeto Marvel e Capitão América Morte de um Sonho. Eu já estava atrás de ambas há um bom tempo, e agora eu consegui aqui na Feira do Livro de Porto Alegre por um bom desconto, né? Ambos têm a mesma equipe criativa, o Ed Brubaker e o Steve Epting. E eles são responsáveis por essa excelente fase aqui do Capitão América. Projeto Marvels mostra o surgimento dos primeiros super-heróis da Marvel, e eu estou ansioso para arranjar um tempo para ler. E Capitão América Morte de um Sonho. Bom, o título é meio auto-explicativo, né? É o terceiro encadernado dessa fase do Capitão América. É excelente, cara. Tramas sérias, densas, com uma linguagem bem adulta. Inclusive a Salvat lançou o primeiro arco dessa série com o encadernado Capitão América Tempo Esgotado, cara. Vai atrás que é bem legal. Bom, Wolverine Max, em síntese, para mim, tá? Uma edição nota 5. Um roteiro bem fraco, uma arte mediana para bom. Acho que só me agradou um pouco porque fazia tempo que eu não lia nada do personagem. Eu dificilmente vou continuar com essa série. Eu até fiz um vídeo falando um pouco mais ali no canal. Outra coisa que eu tenho aqui é a coleção histórica do Homem-Aranha, a edição 3 e 4. Cara, a edição que eu estava mais ansioso para ler é essa edição 4. Acho que é a mais legal da série. Tem os primeiros confrontos do Homem-Aranha com cada membro do Sesteto Sinistro, e depois o primeiro confronto dele com o próprio Sesteto Sinistro. Eu também falei um pouco sobre essa coleção num outro videozinho. Eu acho que vale a pena, para quem quiser acompanhar essa série, pelo menos encarar essa número 4. Eu admito que eu fiquei um pouco arrependido de ter pego logo as 4, tá? Talvez fosse mais interessante ter pego só pelo menos a 1, e talvez essa última. Talvez eu devesse me segurar um pouco mais, mas valeu a experiência. Até eu espero que a Panini lance algo do tipo aqui nessa ideia de confrontos com os vilões clássicos dos X-Men. Não sei se tem isso lá fora, se saiu alguma coisa relacionada, mas é bem legal essa coleção, esse estilo. Homem-Aranha com grandes poderes, que eu consegui por um bom desconto também lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Conta com a bela arte do Tony Harris, que é o mesmo cara de Ex-Máquina, do Brian K. Vogan. É uma bela história, tá? Ela se foca naquele período em que o Peter virou um lutador. É bem legal mesmo. Eu acho que é uma das melhores que saíram por esse selo Marvel Knights. Bom, iniciando desse vertigo, temos aqui os imandias, que eu já dividi as minhas reflexões no último vídeo. Até eu falei sobre Wolverine também. Ui, tu quer tomar alguma coisa? Não, não, mãe. Valeu. Tu tá lendo antes de Watchmen de novo? Ah, não. Eu vou tirar toda a tua coleção de quadrinhos. Ah, não precisa chegar tanto, mãe. Bom, dando prosseguimento para o vídeo, tá? Eu achei isso aqui um belo tour para o Watchmen. Excelente, tá? É belamente desenhado pelo J.D. E valeu cada centavo. É a segunda melhor edição da série aqui pra mim até hoje. Só perde para o Rorschach, porque é uma aventura despretensiosa. Bom, continuando aqui temos Planetary, sim! Escrito pelo Warren Ellis, que é o meu escritor favorito, tá? E brilhantemente desenhado pelo John Cassaday no seu auge. Essa HQ tá na lista das 10 melhores HQs da década pela segunda revista Times. Eu até coloquei ela na página do Facebook aqui do canal. E há tempos eu tô querendo ler isso aqui. Eu me controlei pra não ler por scan, pra não ter uma experiência de leitura, às vezes, prejudicada. Às vezes, o scan não é muito bom, né? E é brilhante, tá? Eu não tenho palavras pra expressar o quanto isso aqui correspondeu às minhas expectativas. Inescrito 4 e Vertigo 46. Eu acho que dá pra dizer oficialmente, assim, que eu acompanho praticamente tudo que sai por esse selo, tá? E a Panini tá fazendo um baita trabalho com ele. Eu acho que é o selo melhor tratado pelo editor atualmente. Tem vários encadernados e tudo mais. Eu realmente espero que não cancele essa revista, que eu acho muito bacana. Ou que substituam ela por encadernados mesmo. É o melhor mix do mundo pra mim, tá? E o Inescrito também é bem legal de acompanhar. E depois de um ano de espera, saiu o Transmetropolitan 4. Cara, mais uma HQ escrita pelo Warren Ellis. E isso aqui é demais, tá? Eu entendo meio que como uma crítica à nossa sociedade. Ele mostra algumas verdades. É um quadrinho que te deixa incomodado durante a leitura. É muito bom, tá? Pena a periodicidade. Porque a Panini tá lançando dois TPs americanos por edição nacional. Só que é uma por ano. Então como esse é lançamento, só daqui a dois anos a gente vai ter essa série terminada, lamentavelmente. Mas tá entre as coisas mais legais que eu acompanho, tá? Da Vertigo. Bom, iniciando aqui as outras editoras. Embora isso aqui seja lançado pela Panini, né? MSP mais 50 e MSP novo 50. Cara, o que eu acho dessa série, tá? É, em primeiro lugar, que ela é um artbook bem bacana, vamos dizer assim. Tu vê todos os personagens clássicos do Maurício de Souza na mão de 50 artistas. Então é muito legal, porque tu fica curioso pra ver cada nova versão. Embora eu não tenha gostado muito da primeira edição. Eu peguei achando que ia ser algo parecido com os Graphic MSP, né? Mas é uma pegada bem diferente. Bem menos adulta e com pouquíssimas histórias sérias. Mas é legal também, tá? Não foi por causa da pegada que eu não gostei. É que nem todos os artistas, nem todas as histórias, se propõem a criar novas versões pros personagens do Maurício. Grande parte são apenas homenagens. E o nível de qualidade de algumas histórias tá muito abaixo de outras. Não tem um nivelamento, sabe? Algumas até me incomodaram durante a leitura. Enfim, mas a experiência foi boa o suficiente pra que eu fosse atrás das outras duas edições aqui da trilogia. Pena o preço, tá? É muito caro isso aqui. Só vale por um bom desconto, tá? Eu demorei pra comprar exatamente esperando que o preço baixasse. Essa segunda edição aqui tem o atrativo de uma história bem bacana, que eu já li uma parte, né? Desenhada pelo Rafael Albuquerque. E essa aqui tem algo escrito pelo Mike Deodato, uma história do anjo. Ah, e eu aguardo ansiosamente as seis novas edições da Graphic MSP que foram anunciadas na FIC desse ano, né? Cara, é uma coleção que eu gosto muito de ter, sabe? É demais ler isso aqui. Os Mortos Vivos 1. Eu comprei essa edição pra aproveitar a sensação de ter uma edição bem próxima à versão americana do quadrinho, né? Desculpa se tu tá atrás dessa edição pra começar a colecionar ou pra completar a tua coleção. E tu não acha por causa de pessoas como eu, que compram pra bonito, né? Aliás, cara, parabéns pra HQM que tá lançando nesse formato aqui de edições avulsas. E não aqueles mix com aquele papel terrível. Eu chego a sentir o cheiro... o cheiro de liberdade nisso aqui, tá? Olha só, cara. Não tem nenhum penduricalho. Eu tô pagando pelo que eu quero ler, sabe? E olha Vendor 2. Sim! Quadrinho pra quem curte RPG, cara. 3DT, D20. Essa HQ foi a daqui que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. São 4 edições que vão completar essa coleção de Royal Avenger, que saem pela livraria Jumbo. Eu li a série toda quando eu era adolescente. Eu gosto muito dessa história. É aquele RPG clássico medieval, sabe? De qualidade. Dá uma olhada nisso, cara. Tirando esse papel aqui, tá? A capa é linda, cara. É bem pouco poluída. Não tem nenhuma informação desnecessária. Nenhum anúncio, né? Nem o nome do quadrinho, cara. É só uma imagem. É bem legal. É pra colecionador. Só o preço que complica um pouco, tá? Cada edição são 60 reais. É um investimento meio alto. Mas é outro encadernado que eu consegui por um bom desconto na feira do livro. Bom, pra finalizar aqui as outras editoras, temos um quadrinho nacional aqui, de Omedes. E Habib, do Craig Thompson. O mesmo escritor de retalhos. Eu até comentei o retalhos naquele vídeo de quadrinhos para namoradas. Essas aqui eu ainda não li, tá? Mas todo mundo fala muito bem delas, eu resolvi encarar. Na verdade, elas foram meio que uma indicação sob pressão do meu amigo Thiago, lá do grupo colecionadores de HQ. A gente fez um tour pela... ele me levou pra um tour pela feira do livro, me mostrando umas coisas aí que eu não costumava ler, né? Cara, e sinceramente, tá? É legal variar um pouco. Não ficar tanto só no Marvel, DC, Vertigo. É bacana pegar uns quadrinhos assim meio alternativos. E... porque, geralmente, os quadrinhos que eu leio fora desse eixo, são os que eu mais carrego na minha memória, sabe? Coisas... são quadrinhos que me ensinam alguma coisa. É legal fugir um pouco do padrão, sabe? Só pra finalizar o vídeo, temos aqui esse lindo cofre zumbi de The Walking Dead, que eu peguei no Anime Extreme, que teve aqui em Porto Alegre. Inclusive, vocês devem estar vendo aí as fotos, eu encontrei com umas pessoas bem legais no evento, e acabei catando esse simpático zumbizinho aqui. Ah, também teve uma compra de livro na feira do livro, né? As Velhinhas de Copacabana, do Davi Coimbra, um escritor aqui de Porto Alegre. Eu leio livros também, tá? Inclusive, eu não tenho lido muito livros comuns, né? Fora quadrinhos, porque eu tô lendo Sobre a Redoma, do Stephen King. E, cara, é meio longo o livro, né? Mas, enfim, ficam aí as dicas. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil, tá? Ah, e eu tô voltando a administrar a página do Facebook e tal. Eu tava meio sem tempo, eu tô postando umas coisas lá. Até é legal dizer isso, que eu nunca falei sobre essa página num vídeo. Eu vou utilizar ela pra postar vídeos, pra chamar atenção pra lançamentos, notícias, quando eu acho que tem alguma coisa muito relevante. Coisas que eu pretendo comprar, promoções, e pra trocar uma ideia com o pessoal, tá? A ideia é que a página sirva também como canal de comunicação. Fica o link aí, tá, cara? Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.